Música Música E aí Ah, você é cor, você é cor Uai, o cor, olha, o boleto Você é cor, uai, 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 você é cor Uai, 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 uai Uai, uai, uai Uai, uai, uai Uai, uai, uai Uai, uai 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 Uai, 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 uai Uai, uai Uai, 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 uai Uai, 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 u Est-ce que tu vois? Agora, tenta de se concentrar, ao menos eu quero começar a história. Ok, vamos continuar, vamos continuar. Obrigado. Em este país, eles vivem uma reina. Um dia... Quê? Quê? É bom, é bom, você ganhou. É bom, é bom, você ganhou. É bom, você ganhou. É bom, é bom, é bom. Eu não compreendi, se a gente dizemos, é bom, é bom, é bom. Sim, é bom, é bom. Não, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom. Se é bom, é bom, é bom. Mas se é bom, é bom, é bom. Eu queria saber apenas 4 x 5 égale a combien. Eu quero falar primeiro da ração, onde o nome é saiu. Etymologicamente. Mesmois não é bom. Você tem que dizer a response, apenas a resposta. Eu queria te dar os detalhes mais breit. 4 x 5 égale a 68. O que você vai? Vem, por favor, com a França. A França é a família. Vamos comer. Não tem problema. A França é a família. Não, tudo bem. Nós apenas vêm. Não é grave. Vem, vamos comer. Nós vêm antes de chegar. Não tem problema. Vem, vamos. Ok. Você sabe bem que a gente vem. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Os delirios de la semana. Grand-mãe, você tem uma amiga? Antes, eu estava. Mas agora, eu não tenho mais valor. Então você é pirata? Não estou pirata. Eu não estou pirata. Só que eu não tenho um garoto que vai me amar. Vem, espoir. Isso valeu. Quoi? Não, meu irmão. Eu só queria saber 4 x 5 égale a combien? Ei, poro. Ei, 4 x 5... 4 x 5... Ei. 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 Yeah, 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 yeah.